Quando você se torna ramo frutífero, você não corre mais atrás da bênção, é a bênção que sai correndo atrás de você. Onde é que está a bênção? Deixa eu ir atrás. Onde é que está? Cadê o irmão Kodak? Cadê a irmã Raio X? Cadê aquele que ora? Não, você não tem que sair atrás de bênção, mas é a bênção que vai correr atrás de você e vai te alcançar. E eu quero declarar querido, que até o dia 31 de dezembro, uma grande bênção vai te alcançar no nome de Jesus. Um grande milagre, uma grande vitória, uma grande porta, para quem é cabeça e para quem é ramo frutífero. Mas para isso acontecer, tem que se cumprir Mateus capítulo 11 verso 12 que diz assim, Desde os dias de João Batista até hoje, que o reino dos céus, que as promessas de Deus, que aquilo que Deus tem para nós, é tomado por força. E os violentos da fé, tomam posse das promessas. Não dá para ser fraco, não dá talvez, quem sabe, com Deus não tem talvez, com Deus não tem quem sabe, com Deus tem. Até dia 31 de dezembro, você vai dar um grande testemunho. É a oração violenta. É a oração de Jó, capítulo 42, versículo 1, onde Jó faz a seguinte oração. Então respondeu Jó ao Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Fala comigo, Deus pode. Deus pode o que pastor? Deus pode abrir uma vermelho para Moisés. Deus pode derrubar a muralha para Josué. Deus pode esfriar a fornalha para Mesaque. Deus pode tirar Jonas de dentro da barriga do peixe. Deus pode livrar Daniel da cova. Deus pode te dar essa vitória. Deus pode liberar o seu milagre. Levanta a mão de Gacinho, meu Deus pode. É oração violenta como a Diana. É aquela oração decidida. É aquela oração determinada. que está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 e versículo de número 7, que Ana diz. O Senhor é que tira a vida e dá a vida. O Senhor faz descer a sepultura e subir a sepultura. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. É uma oração violenta. É uma oração decidida. A viver um grande milagre. É a oração que Ezequias fez. Isaías, capítulo de número 38, versículo 13. Havia uma sentença de morte. que o próprio Deus deu para Ezequias. Uma coisa é quando o diabo fala algo contra você. Você tem Deus para recorrer. E quando Deus fala, vai recorrer a quem? Mas Ezequias orou dizendo. Clamei por socorro. Quem está orando comigo aqui às três horas da madrugada, levanta a mão. Glória, são quarenta dias. Hoje nós estamos no... Oitavo dia de oração às três horas da madrugada. Entramos no oitavo, sete minutos, como um leão. Para quê, pastor? Para Deus até o dia 31 de dezembro liberar um grande milagre. É aquela oração violenta, ensinada por Moisés. Em Êxodo 32, 32. Que Deus ouve a seguinte palavra de Moisés. Agora, pois, perdoa o pecado deles, ó Pai. Se não, risca o meu nome do livro da vida. É uma oração decidida. Não tem, será, talvez. Fala comigo. É até dia 31 de dezembro. É a oração de Josué. Josué capítulo 10, verso 12 e verso 13. Onde ele ora dizendo. Então, falou Josué ao Senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença de Israel. Sol! Para, Sol! Não continue andando, Sol! Sobre Gibeão. E tu, Lua! Fique sobre o vale de Aijalon. Sabe o que é terminar esse culto? Você sair lá fora, apontar para a Lua e dar ordem para ela? É alguém que está decidido. Alguém que está determinado. Alguém que sabe o que quer. Num coxia entre dois pensamentos. E olha o resultado. Verso de número 13. Josué 10, verso 13. E o Sol parou. Da glória. E o Sol se deteve e a Lua parou. A sua oração tem tanto poder. Que faz até Sol e Lua parar. É aquilo que está em Isaías, capítulo 14, verso 24, que Deus disse. Eu juro por mim mesmo, dizendo. Como pensei. Assim sucederá. Como eu determinei até o dia 31 de dezembro. Assim se efetuará. Faz assim, põe o dedo na mente e diga assim. Como pensei e aconteceu. Como eu profetizei e virou realidade. O que você está pensando até o dia 31 de dezembro? O que você está profetizando? Não, pastor. Estou profetizando pintar a minha casa. Profetizo não. E você pinta sem profetizar. Você tem que profetizar algo grande. Por exemplo, pastor. É o Sol parar. É a Lua retroceder. É Deus te prosperar. É Deus te honrar. É o milagre chegar. É aquela pessoa ser salva. É declarar o seu pó de tudo. Porque o Deus de Jó. O Deus de Ana. O Deus de Ezequias. O Deus de Isaac. O Deus de Moisés. O Deus de Josué. O Deus de Jesus. Ele é o nosso Deus também. E aí